E aí galera, beleza? Aqui é o Gilmar, vim trazer para vocês como ficar invisível no WhatsApp. Então a pessoa manda mensagem para você, então ela viu que você leu a mensagem e não respondeu, então é bem chato isso aí. Então vou estar passando para vocês como ficar invisível e você ler a mensagem e não responder, beleza? Então galera, já peço a vocês que deixe seu like, a meta para esse vídeo é mil likes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, então confira o vídeo. Então nesse tutorial eu vou ensinar para vocês como ficar invisível, como ficar offline no WhatsApp, então você vai ler as mensagens que a pessoa mandou para você, mas você não vai responder, a pessoa não vai ver que você leu a mensagem. Então é bem simples galera, o que você faz? Você vai baixar um aplicativo aí na Play Store, o nome do aplicativo é FreeChat, aqui ó, esse FreeChat. Como que ele funciona? Ele funciona em bolha pessoal, então quando você, a pessoa mandar mensagem para você, você vai ler em bolha e não vai notificar que você leu a mensagem aí do WhatsApp. Então é bem simples, você faz a instalação aqui do app, eu vou instalar ele aqui, ele é bem pequeno galera, é 2,17 MB, ele é bem recomendado aqui na Google Play. É, o pessoal fala bem desse aplicativo e ele funciona mesmo galera, então vai aparecer tipo bolha, então é bem chato a pessoa mandar mensagem para você, você leu e não respondeu a pessoa. Então tem pessoa que manda mensagem 24 horas para você aí, então esse aplicativo vai ajudar você a ficar invisível aí no WhatsApp. Então vocês vão abrir o aplicativo aqui galera, vocês vão marcar aqui ó, receber notificações, agora você vai ativar aqui o aplicativo aí no seu celular, no seu celular Android. E ele funciona galera, tanto para o Android quanto para o iOS, então ele já está configurado aqui, eu vou entrar aqui no aplicativo, vou ativar aqui ó, permissão, dá permissão aqui do aplicativo. Vou aparecer uma setinha aqui embaixo galera, vocês vão ativar aqui, aperta essa setinha aqui embaixo, você deu a permissão do aplicativo. Então, é, você vai ficar offline no Messenger, no WhatsApp e no Google aqui, ok? Então é bem simples. A pessoa vai mandar mensagem para você, vai aparecer em bolha aqui em cima aqui, conforme aparece no Messenger, em bolha, então você vai responder a pessoa aqui e você não vai aparecer aquela azulzinha do WhatsApp que confirma a sua leitura. Então você vai responder a pessoa, se você quiser responder, se você não quiser responder, você pode ler a mensagem e ficar invisível aí no WhatsApp, bem simples. Então galera, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, a gente se encontra aí no próximo vídeo, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Falou, é nóis!